E a gente está de volta aqui em Becquia, acompanha a gente na frente, já é a rola do chat com o EJU. Aí aqui a forma, tem de usar o nome dele e o nome do EJU. E aqui está o nome já, está tudo em um ponto, em um ponto certo e é para ver o passado.